E aí, Caio Abadá, dá pra arriscar um palpite antes da bola rolar? Empate. Por quê? Porque eu acho que é um jogo com cara de empate. Tá bom. Do meio de campo pra frente são esses dois caras aí que podem decidir, Caio Ribeiro. E são jogadores que gostam de chamar a responsabilidade. Tiagão, eu quero muito ver o que eles vão produzir hoje. E tá aí a escalação do time da casa. E eles vêm pro jogo desenhadinhos num 4-3-3 convencional com pontas abertas. Uma amostra de que a pedida é abrir o jogo pelos lados do campo. O time não vai embolar pelo meio, não. Essa é a escalação do time visitante. O time vem a campo no 4-4-2 Losango. Caio Ribeiro, que é craque na geometria, vai explicar. É um esquema bastante comum pra quem gosta de jogar com o volante mais preso. Dá pra atacar com cinco sem correr muito risco. Caio, você já brilhou usando essa camisa cheia de tradição aí do Grêmio. Conta alguma história legal lá de Porto Alegre pra gente. Eu tive orgulho não só de vestir a camisa, mas de participar no ano do centenário, Tiagão. Tenho grandes lembranças do Grêmio. Sem falar da mulherada de Porto Alegre. Feinha, né? Feinha. É um caso à parte. Jasper Devarte vai ser o juiz de hoje. Boa sorte pra ele. E lá vamos nós, meu amigo Caio. Vamos lá, meu amigo Tiago. Maicon. Calma, pessoal. Segura a onda aí que o jogo tá no começo ainda. Recebeu de volta. Buscou os companheiros na área. E ele não deixou a bola passar o cruzamento de endereço certo. Uma tabelinha das antigas. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Ramiro. Luan. Maicon. Vai com tudo pra cima da defesa. Vamos ficar de olho nesse ataque. Desarme na bola, perto da linha lateral. Ramiro. Perdeu a posse de bola. O passe é bom. Que belo chute. Não entrou. Que chance perdida pra abrir o placar. Faltou oportunismo pra tirar o zero do placar. Ele tava perto demais do gol. Recebeu. Recebeu e já passou de volta. O lance pode ser perigoso. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Léo Moura. A marcação chega forte em cima. Passe bem interceptado pela defesa. Cruzamento perigo. Jogo parado. Subiu a bandeira. Maicon tava impedido. Ramiro. Everton. O tricolor gaúcho sobe pro ataque. Vai com ousadia. Vai com confiança. Tá indo pra cima. Tamo gostando. Tem companheiro pedindo a bola. Foi bem na dividida dentro da área. Léo Moura. Léo Moura. Luan. E ele se manda pro ataque com a bola. O juizão tava de olho, mas o lance foi bom. Ganha a dividida. Ramiro. Léo Moura. Ramiro. Arrancada é boa e pode ser perigosa. Maicon. Everton. 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 Bem na dividida. Bola enfiada. Bola enfiada. Pode ser perigosa. Chegada milimétrica na área. Jogou simples. Passou de cabeça. Saiu a conclusão. Salva a pátria, o goleiro. Bola parada é sempre perigoso. Um escanteio bem batido. É gol. Bola para o meio da bagunça. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. O juizão encerrou o primeiro tempo sem gols. Zero a zero. Rolou a bola para a etapa final, Caio Ribeiro. É, e já passou da hora do futebol aparecer, Thiago. E a pós-de-bola é de novo do Grêmio. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Ele vai para dentro. Ele pediu ajuda e recebeu. Arriscou. E aí, Diego Alves aparece para fazer a defesa. Ficou um pouco abaixo do que a gente espera dele no jogo, né, Caio? Não jogou muito bem até agora, não, Thiagão. Precisa aparecer mais para o jogo. E aí, o passe foi cortado no meio do caminho. Vai pintar ataque perigoso. Luan. Está livre no meio. Corte feito. Chega na dividida. Arbitragem deu vantagem, Caio. Bela atuação da arbitragem, Thiagão. Deixando a bola correr. Bateu para o gol. E segurança do goleirão. Encaixou a bola. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. A marcação interrompe a jogada. Lateral. Foi bem. O professor agora deu a vantagem e depois mostrou o amarelo. Perfeito. Fez tudo certinho. Pelo replay, dá para ver que ele tentou ir na bola, mas acabou fazendo falta. O juiz acertou, Thiago. Ele perdeu o tempo da dividida e chegou fazendo falta mesmo. O técnico olhou para o banco e chamou dois jogadores descansados. Está sem marcação e ele vai avançando. Bateu para o gol. Para fora. Bateu pressionado, mas levou perigo. E essa pressão da marcação foi fundamental, Thiago. Ele não conseguiu concluir o lance como queria. Estava apertado. Virada de jogo. O Grêmio vai ao ataque. Boa chegada da zaga. E a marcação acaba cedendo o lateral. O time tenta a jogada ali no lateral. Passe cortado na hora exata. Já estava perto do gol. Está um monstro passando a bola hoje. Não erra. Arriscou para o gol. Boa defesa do goleiro. Arrancada é boa e pode ser perigosa. Que belo chute. Olha o rebote do goleiro. Sensacional. Boa chutada aí. Olha lá. Gol. Gol. No finalzinho para passar a frente e definir o placar. Pode sim ter sido o gol da vitória, Thiagão. Mas o time não pode se desorganizar em campo. Senão vai sofrer pressão. Esse gol muda completamente o jogo. Teremos emoção até o final. Professor Caio Ribeiro. Era o caso mesmo de tirar o cara de campo? Pelo rendimento, não. Ele estava muito bem no jogo. Mas ele pode ter sentido alguma coisa. Ou até ter cansado mesmo. Já estava na hora. Saiu o primeiro gol do jogo. 41 de jogo. Faltam 4 minutos. Maicon. O tricolor gaúcho sobe para o ataque. A zaga apareceu no último instante. Arbitragem vai acrescentar 2 minutos ao tempo normal. Um impedimento por centímetros, hein? Foi muito bem o bandeira. Vem substituição no time do Grêmio. Entramos no último minuto. Vai acabar o jogo. O professor apitou. Jogo encerrado. E aí, aqui está. E aí, aqui está. E aí, aqui está.